Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar fugir na orelhada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, me vê de novo Mais se quer amor, mais se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, me vê de novo Mais se quer amor, mais se quer amor Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar fugir na orelhada Mas qual foi a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, me vê de novo Mais se quer amor, mais se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, me vê de novo Mais se quer amor, mais se quer amor E se eu viver a emoção, um certo beijo pra vocês Expedindo Romário Organização Pai e Filho Pau, culto e salgados Pau, culto e salgados Pau, culto e salgados